Estreia de David Beckham no Milan, com a camisa 32, o inglês, jogador do Los Angeles Galaxy, deve ficar dois meses no clube italiano, enquanto a temporada americana não começa. Jogo pelo torneio de Dubai nos Emirados Árabes, o time italiano contra o Hamburgo da Alemanha. Kaká foi poupado, mas havia outros brasileiros em campo. O árbitro deu o pênalti de Alex Silva, ex-São Paulo, em Ambrosini. Ronaldinho Gaúcho fez 1x0. O Hamburgo reagiu, Matissem cabeceou, Dida defendeu e Benjamin marcou no rebote. 1x1, disputa de pênaltis. Ronaldinho Gaúcho, de novo, acertou o dele. Thiago Neves, ex-fluminense, bateu mal e Dida pegou. Emerson também perdeu. Hells defendeu. Flamini fez o gol decisivo. Milan, 4x3. O capitão Maldini, de 40 anos, levantou a taça.